Boa tarde, boa tarde meus amigos do YouTube. Galera, mais um vídeo para o meu canal aí, ó. Tô, vou mostrar a vocês aqui como é que eu faço minha ração para os tenebres, ó. Porém, muita pesquisa porque minha ração tá toda estragada com fungo. Os besouros não tão produzindo. Aí aqui eu tô, aqui é a ração dos coelhos, ó. Do jeito que eu compro aqui, ó. Aí aqui, galera, o jeito que ela fica depois que eu passo no liquidificador. Aqui, ó. E aqui, galera, eu tô colocando um minuto e meio no micro-onda, ó. Que é a quentura mata todos os fungos, as bactérias. Aí aqui, galera, a ração que eu tava colocando pra eles, eu colocava direto. Aí tava vindo muito fungo aí, estragou toda a ração. Aquela ração que tá ali com aqueles tenebres, eu perdi. Aí aqui eu tô com a ração de frango pra crescimento. Vou fazer o mesmo sistema, vou esquentar. E vou passar no liquidificador e vou deixar tudo assim, ó. Aí aqui eu vou só jogar os, colocar os besouros aqui dentro, ó. Vou botar ponto pra postura aqui. Aí aqui, tá aqui a ração, ó. Faço esse procedimento um minuto e meio aqui, ó. Pra matar todos os fungos. Bactérias que tem pode matar seu besouro. E é isso aí. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha. E vamos pra mais vídeo aí, ao decorrer do tempo. Obrigado a todos. Fui. Aqui, galera, ó. Terminei, ó. A transferência de todos os besouros pra cá, ó. Pra começar o recipientezinho aqui pra... Daqui a pouco eu vou colocar a fonte de umidade pra eles. E aqui, ó. Eu vou tá mostrando a vocês porque que eu digo que eu perdi essa ração. Tinha muita ração, ó. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Que não tem tenebro novo. Tem tenebro velho, ó. Que eu botei pra se transformar em besouro. Mas aqui, ó. Se a pessoa conseguir ver. A ração tá se mexendo, ó. Isso aí, galera, é fungo. Fungo na ração, não é tenebro novo, ó. Pronto. Vocês tão vendo aí a ração se mexendo, ó. Isso aí é fungo. Então, galera, aí, ó. Os tenebros tão pondo. E o que é que os fungos tão fazendo? Tão comendo produção dos tenebros, ó. Não tá saindo tenebro novo. Aqui, galera, é o que veio na ração. O que veio na ração? Besouro. Tipo de besourozinho pequeno, ó. Besouro aqui tá estragando a colônia dos tenebros, ó. Que veio na ração. Por isso que é importante quando você comprar a sua ração pra tenebro, você esquente. Bote no micro-onda, galera. Bote no micro-onda que aqui tá estragando a criação de tenebro. Não tô tendo vantagem aqui na criação de tenebro por causa disso, né. E é isso aí. É mais uma dica aí. Quem for gostando do canal aí, se inscreva, deixe seu comentário. Pra gente tá fazendo mais vídeo. E aqui o recipiente, ó. E a partezinha da geladeira aí, ó. Geladeira desativada. Aqui eu vou colocar as caixinhas aqui, que vai ser pra transformação de besouro. E aqui pra colocar a ração dele, ó. E aqui eu vou tá comprando mais uns recipientes pra tá colocando aqui. Ó, com pouco espaço, ó. E é muito eficiente. Obrigado a todos que são inscritos no meu canal. Quem não for inscrito, se inscreva, deixe seu comentário. Obrigado a todos.